Já quebrei a cara de tanta paixão De acreditar sempre no coração De quem não me ama Você não sabe o tanto que me fez chorar Até uma cigala e eu fui procurar Até o lago deu fora Hoje tô perdido, já nem sei quem sou A culpada disso é você, amor Você voltou, passa a bola Quantas vezes eu já me desesperei Se eu for contar um milhão de vezes Você me joga, me joga fora Vou deixar de vez essa paixão Eu sei te dar com meu coração Pra quem só me enganava Você se achava bem menor que eu No final da história você me perdeu E o povo foi embora Vou deixar de vez essa paixão Sei te dar com meu coração Pra quem só me enganava Você se achava bem menor que eu No final da história você me perdeu E o povo foi embora Já quebrei a cara de tanta paixão De acreditar sempre no coração De quem não me ama Você não sabe o tanto que me fez chorar Até uma cigala e eu fui procurar Até o lago deu fora Hoje tô perdido Hoje tô perdido, já nem sei quem sou A culpada disso é você, amor Você voltou, passa a bola Quantas vezes eu já me desesperei Se eu for contar um milhão de vez Se eu for contar um milhão de vez Você me zoa, me zoa, vou fora Vou deixar de vez essa paixão Eu sei te dar com meu coração Pra quem só me enganava Pra quem só me enganava Você se achava bem menor que eu No final da história você me perdeu E o povo foi embora Vou deixar de vez essa paixão Sei te dar com meu coração Pra quem só me enganava Pra quem só me enganava Você se achava bem menor que eu No final da história você me perdeu E o povo foi embora